mas ele sabe melhor o caminho o caminho do bem você tá sendo muito egocêntrico você tá se definindo como bem e eu como mal cara você é ridículo é questão de ponto de vista é claro que não me fala se eu dei um soco nele ou uma espadada nele eu não dei não não senhor tá vendo me me fala se você já foi peço você já foi peço não faço isso mais pela adrenalina entende também porque eu gosto de tomar o a espadinha da prisão eu tenho certeza que você pelo menos já foi umas nove vezes eu nunca fui preso eu nunca fui preso nunca foi peço nunca ele tá falando isso ele tá falando isso mas ele mora lá no lugar que os caras plantam maconha oi caraca é muita pavonha cara tinha lá um monte e a gangue de eu adio do meu amigo entenderam eu adio do meu amigo mas na verdade não faz mal porque a planta de deus é mas é legal né o clima não aquela planta dele é legal a única diferença que eu fui pego né eu não tenho certeza que aquele cara lá nem é dele olha você você não tem dinheiro para comprar um carro você tem que alugar cara porque eu não preciso de dinheiro para ser um homem um lado é mal amigo dinheiro e o sensei poupou não gosta de pessoas com muito dinheiro então vamos começar te purificando eu não tenho certeza que você vai ter que doar todo o seu dinheiro né porque o dinheiro é mal não é mas eu não pode fazer essa doação para mim mas eu nem queria eu não conseguiram agora o que o dinheiro que eles conseguiram agora você vai ter que doar um dízimo o dinheiro que ele conseguiram agora não é problema mas agora em diante o que ele vai ter que seguir o caminho da humildade entenderam exatamente humildade e eu nem esqueço de muito dinheiro tenho só mas não faz sentido porque o calembro é parte de uma gangue e já foi preso várias vezes cara você não falou isso para mim negativo 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 nunca fui preso e sim senhor sou de uma gangue é verdade sou da gangue mob no entanto ego nada disso tem a ver com os meus ensinamentos pelo sensei poupou nada 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 bom o sensei poupou ele também mostrou tudo fazendo isso mas você também é de uma gangue não é rio não entendi para de novo não 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 eu estou tentando te livrar de um de um passo falho cara mas pode eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo eu eu posso ser um pouco bocó mas eu não sou o mané mas boa qual é a mesma coisa que mané não não espada de de do 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 mostra aí mingue mostra a espada dele mostra aí que ela faz assim ela fala nome você tá vendo isso é uma espada do mal 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 é uma espada vermelha você sabe que significa né gente eu próprio disse isso que a espada vermelha espada do mal é a hよろ e o homem é até pouco viru hedgeira ela impedeu planeta caso você falou joga no meu Hispsey joga no mês squares mesmo eu tenho a beija da pesada 16 acho que você é de mim a circula em uma e licença sempre lembuja vão me guardar Villani ainda me guardasse dorminho aí vocêخira é uma uma palavra forte né um dia pode sumir você me perdoa amigo me perdoa eu não vou conseguir fazer isso cara sabe por quê que você não é forte suficiente não porque eu tenho pena o milhão o pão né já tem já mas então é que o golpão tem tá bem escasso assim dia né e comprando o golpão você pode revender mais caro ele mas não dá pra transferir o nome da pessoa como o adiante da imobiliária consegue consegue de graça eu não sei eu tenho que falar com o senhor o pacco sim tem que ver porque você deve ter um tanto labalho de no seu aplicativo do celular e colocar o stage da outra pessoa né gente igual ele quando vai avaliar joia ele tem muito trabalho também para avaliar ela não é como se ele fosse numa mesa e olhar assim essa joia aqui ela vai de isso não é como se ele o pacão fácil qualquer joia por qualquer com os mesmos peças né de 200 dólares tem tem e deixa eu atender uma ligação né que tem gente mais importante que você aqui tem gente que cobra oito milho em notebook né que só gastar tipo só uns cinquenta material noventa e noventa e noventa e dois vezes três o cara é um cara tarado né duzentos e setenta e seis materiais que tem que ser comprados levados até o lugar se feito uma bloca tem todo um processo logístico em vez de um celular no celular aqui ó vou vender essa casa em torno de 1800 dólares né e você ganha em torno de oito milho cada notebook não se eu e ainda mais ainda pode notebook você ficava que não funciona direito não se eu vendo notebook por oito mil e ele custa dois mil para vender eu ganho cinco mil né senti lá então mas você tá ganhando muito mais que cem por cento do valor e sim mas tem toda uma questão logística que eu tenho que fazer na frente você que tem que atingir até o local eu tenho que pegar só o menino vai lá coloca na mesa lá o cara pega na mesa coloca no baú lá aí eu esse baú você vai lá e mais um notebook é muito fácil a essa que é isso né gente é para vender por oito milho ainda pelo amor de desço é ó sete mil na verdade né não fica nem para mim tem esse lucro fica para os funcionários né a gente um funcionário que só o cara tá pagando pelo menos mil o dia é o dia em torno né é bem trabalho aquele o que miro miro podia sim não os meus funcionários e a gente teve uma aficionária minha que fez 500 mil semana passada maravilha o quinto miro com quinto miro dá para comprar qualquer caça e ainda você vendendo não não dá para comprar ainda vendendo um notebook com maior qualidade com vendendo um notebook de maior qualidade de oito miro é tá falando que pega ali três materiais faz uma catana e vende por 100 mil na até agora não não sei se eu não ia deixar eu fiz um erro de vender uma catana para você não é gente me para que é asiático usa nike porque é asiático que tem estilo né mistério notebook de pauperão não dura nem dois dias não mas você merece ganhar comissão da casa você tem tanto trabalho você não sabe nem qual casa dá para vender você não sabe nem onde ficar a porta de entrar na casa e não sabe sabe passar nenhuma informação mas você merece realmente trinta por cento ah então é assim né para comprar a sua casa com menos dez porcento de desconto escuta eu coloco você escuta a gente vai ter que rir o mim eu preciso de você urgente ó beleza deus tava mais aguentando esse copo falando a minha vida depois a gente escuta o meu Deus meu amor de Deus chegar a gente vai fazer tá bom tô tudo bom tudo bom mano tamo junto né por favor eu deixo dar um soco nele não 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 desse aí me valeu mas você mas você é um inimigo ele é tipo meu é que levar o meu é que inimigo né olha eu só tô aqui porque você tá aqui entenderam ó senhora você só foi um servidor ento cara ele só ele só existe para ser o meu livro entende não você só existe para ser o meu livro não 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 você só existe para ser o meu livro no dia que eu deixar de existir se a vida não vai mais fazer sentido sabe é é é é é é é é é E é